Olha o último águia e diz, e aí? Fica! Fala! Com o que tem o teu? Fica! Fala! Sempre na frase ali! Fica! Fala! Quando eu sou viva, mar e rola Difícil, tempo, atômico, sem Deus Sou o som natural Tipo a BR, o solo nacional Apoio, o senhor, tem um barco de rival Gente, me roubou de palma Minha, o Deus, a cura, mana Vamos bem, que nem se faz Uma mentira, vou ouvir Pra filme, que foi parecer mentira Vem me regrana, vim de medo Sobrevivido em perto A meta, ser alto de câmera Não conseguiu, se foi no interno Dissociado em perto Nós fomos como Cuiabá Gente, até com medo Aí, ó, como tio, confete O certo é o limite Fiz o seu filme em 2007 Vem lá, o povo tá completo Comigo pra여 toät ،— Comigo pra tá congustê Se você sabe o que é o que é oante Dizam seus olhos pretos Criado, pereve Está nesta plate local Olhando pra Grü citar Criados, c galaxy Vai lá, com clima entre os ves Southern Salve, 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 salve Estes escravatas Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Respeita quem pode chegar, onde a gente chegou deu o que? Ele falou é ele, não falou pra jogar, olhou pro campo e disse Siga, vai lá, o homem nem fez, meu Deus Ele tá arrasado, não tem a frase ali, siga, vai lá